O vídeo mostra um homem sendo algemado, após ser agredido por populares na avenida Zequinha Freire, zona leste de Teresina. Ele foi identificado como Ademir, de 38 anos. De acordo com a polícia militar, Ademir tentou estuprar uma criança de 6 anos e foi flagrado por familiares da vítima. Após a prisão no local, o acusado foi encaminhado ao hospital do bairro Satélite, onde passou por exames. E em seguida, foi conduzido para a central de flagrantes. A vítima também passou por exames. A mãe dela aparece nas imagens, dizendo que Ademir tem costume de assediar pessoas na rua. Sou a mãe da criança. Ele tem mania de ficar aqui nessa avenida, botando a *** pra fora, pra todo mundo, pra mulher ver.